Me dirijo a todos os participantes dessa importante iniciativa que é a Marcha pela Vida. Este é o bem supremo, sagrado, premissa para o exercício de todos os direitos e liberdades. Por isso mesmo, devemos sempre, com muita ênfase, cuidar deste direito. O direito a que todos e todas possam ter condições de manutenção e exercício digno do direito à vida. No caso brasileiro, isso transita hoje por três dimensões fundamentais. A primeira delas, a proteção e defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, que tem garantido, neste momento, condições de atenção à saúde de milhões de brasileiros. Continuando a sua trajetória, marcada, é verdade, por problemas, mas também e, sobretudo, por muitos êxitos. A segunda dimensão é a dimensão referente à defesa dos direitos econômicos e sociais, sobretudo dos mais pobres. Nós temos uma série de debates fundamentais, entre os quais menciono a necessidade de prorrogação, continuidade e perenização da renda básica de cidadania, porque é um caminho pelo qual nós temos a manutenção da vida de milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, enfatizo, no que se refere aos direitos econômicos e sociais, a necessidade de crédito para micro e pequenas empresas, assim como também políticas de estímulo ao emprego, no que se refere ao plano nacional. Finalmente, menciono a terceira dimensão, a dimensão da defesa da democracia política e das liberdades civis, que estão, neste momento, objetivamente ameaçadas por conta de impulsos despóticos da facção política liderada pelo atual presidente da República. De modo que a marcha pela vida é o momento de nós partilharmos essas três dimensões que são vitais para que haja vida plena no nosso país, vida plena para os brasileiros e brasileiras. A minha solidariedade, a minha participação cidadã nesse importante empreendimento, nessa importante ação política coletiva que é a marcha pela vida. Viva o Brasil!